Essa parte aqui foi que eu vinha, eu vendia muita cerveja, na época eu vendia cerveja, vinha por aqui, passava por baixo, né, da maré seca, passava por baixo ali da Lagoinha, vinha por aqui pra vender, vende cerveja aqui, a maré tá baixa, e eu vou até lá, e tá seca mesmo hoje, tá baixa mesmo, e eu vou até lá, eu vim de tênis, ó, eu vim de tênis já pra facilitar, pra facilitar porque tem muitos aqui dos espinhos, é, o risco, né, é o risco, chama, é, sai, família, pra aqui, ó, que lugar maravilhoso, tá vendo, graças a Deus, mais um ano de vida, né, 46 anos, obrigado, meu Deus, mais um ano de vida, né, fisicamente tô só, mas espiritualmente, Deus, 24 horas na minha vida, porque se não fosse ele, se não fosse, não, se não for ele na minha vida, entendeu, eu não seria, não saberia o que seria de mim, mas Deus é comigo, e aqui dessa pessoa, cada um de vocês, meus inscritos aí, é isso aí, é isso aí, família, se inscreve aí no canal, vou dar uma passada pra lá, ó, os pessoal tão tudo, tudo aqui, pessoas daqui, essa parte da pedra aqui, os que eu vim de tênis, pra não ter dificuldade de, de andar, né, os pessoal andando com, é, tem uns que tá de chinela, e hoje tá seco mesmo, hoje tá seco, 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 e eu vou até lá, tirar umas fotos, fazer uns vídeos, pra vocês verem aí, ó, essa aí, família, 46 anos, glória a Deus, né, vim só, vim só na praia, né, não tenho, amizade, missão, não tenho, é só de Deus mesmo, aí, o lugar maravilhoso, tá vendo, por aqui, a mara tá baixa mesmo, deixa eu ver se ela tá, ela tá baixa, mas não, dá pra, tomar um banho, mas, dá um mergulho, vou chegar lá na frente, tirar umas fotos, fazer uns vídeos, pra vocês verem aqui, como é que tá, eu vim de tênis, já pra, não ter dificuldade de, chegar bastante rápido, lá, né, próximo, farol, né, essa aí, família, é a